E a sua mão e o seu amor 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 de ré, 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 vamos fazer avalanche, pode soltar o cançador de avalanche, todo mundo vai correr pra cá, mas atrás, não atrás, vai receber, Vai, Patrícia! Patrícia, Rime, Rime! Proteja aí, Rime! Temos poderes e meus coisos! Proteja aí! Na palma da mão! Na palma da mão! Todo mundo vem então! Na palma da mão! Todo mundo vai vir pra cá! Precisa aí! Eu disse um! Dois! Um! Dois! E vem, vem, vem! Boa dia! Boa dia! Jê, Heffy! Pra. A palma da mão! Bala da mão! Pra, Papa. Pra... Aieegn... Tá dando para no chutei! É! Que daca de caida?